Levante a cabeça e pare de chorar Esqueça os problemas e olhe só pra Deus Ele sabe onde doem tuas feridas Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar Muitas vezes você fala, meu Deus, não suporto mais A cruz está muito pesada, penso até em parar Não faça tal coisa, meu irmão Jesus está segurando em tuas mãos Ele jamais vai te abandonar Vai, Jesus é contigo Vai, não tem o perigo Vai, no controle Ele está Vai, Jesus é contigo Vai, não tem o perigo Vai, no teu marco Ele está Quando Jesus prova o crente É porque Ele ama Ele conhece os limites do nosso coração No momento certo Ele vai agir Jesus está danando por ti Não te deixa na mão Vai, Jesus é contigo Vai, não tem o perigo Vai, no controle Ele está Vai, Jesus é contigo Vai, não tem o perigo Vai, no teu marco Ele está Vai, Jesus é contigo Vai, não tem o perigo Vai, no controle Ele está Vai, Jesus é contigo Vai, Deus é contigo Vai, não tem o perigo Vai, no teu marco Ele está No teu marco Ele está Oh, aleluia No teu marco Ele está 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 What you do É contigo Obrigado.